Música Gente, é nesse clima gostoso da serra que eu vim apresentar mais uma casa incrível para vocês. Estamos no centro de Guaramiranga e hoje você vai conhecer esse incrível Triplex que está disponível para aluguel em nossa empresa. Pessoal, essa casa é incrível. Ela tem quatro suítes, ela tem vaga para três carros, tem elevador e acomoda até dez pessoas. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com essa casa. Então fica até o finalzinho do vídeo. Para você não perder nada, já vai se inscrevendo no canal que eu estou publicando um vídeo como esse toda segunda-feira, tá? E vem comigo conhecer essa casa incrível. Vamos lá! Música Ah, gente! Quem vai apresentar a casa para vocês, claro que é ela, a Lívia. Ela é minha esposa, trabalha com a gente no Temporada Guaramiranga, ela é quem gerencia tudo. E ninguém melhor do que ela para apresentar essa casa para vocês. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Lívia Lins. Eu sou a diretora do Temporada Guaramiranga. E eu que apresento aqui no YouTube, no canal, os vídeos de locação por temporada, dos imóveis que nós temos. E, em particular, hoje eu vou apresentar para vocês essa casa incrível. Muito obrigada, Daniel. Mas agora pode ir que eu assumo daqui. Sim, senhora. E, gente, aqui é o estacionamento, como eu já falei para vocês, nessa parte que a gente tem o jardim. Vaga para dois carros. E lá fora a gente consegue colocar mais um carro. Então, tem vaga para três carros tranquilos. Contanto que o carro lá de fora, né, não atrapalhe a entrada do vizinho, da casa vizinha. E, gente, a fachada dessa casa é uma das fachadas mais lindas das casas de Guaramiranga. Muito lindos detalhes, as flores, essa trepadeira que vai pegando os três andares da casa. Então, assim, incrível. Então, é isso, gente. Vamos começar aqui pela sala. E aí vocês já podem perceber o quanto essa casa é perfeita pelos detalhes decorativos dela. Eu vou começar falando dessa parte da sala de jantar. Olha essa mesa com seis lugares. Madeira maciça. Esse lustre, muito lindo. Detalhe perfeito. Olha os quadros decorativos, também muito bonitos. Aqui na parte da sala também, né, que a gente vai ter a sala dos ambientes, jantar e sala de estar. A gente vai ter também sofá bem confortável. Temos também essa lareira, né, que é bem agradável. Você vai poder usufruir. Pronto, gente. Outro detalhe muito importante, né, que chamou muito minha atenção nessa casa, é a questão do elevador que a gente vai ter e vai disponibilizar. Mas, quero deixar bem claro pra vocês. A gente vai disponibilizar esse elevador pras pessoas que têm problemas de locomoção, idosos, que não conseguem subir halls de escadas ou até mesmo cadeirantes. Mas é importante dizer que quando você vem com uma turma que só tem crianças, todo mundo consegue subir uma escada, a gente vai deixar esse elevador fechado. Pra evitar qualquer tipo de problema ou até mesmo acidente, porque às vezes as crianças, eu sei como é, porque a gente já foi criança, gosta de ficar mexendo, cutucando, pode ficar preso. Então a gente vai deixar ele fechado, tá certo? Mas vamos deixar liberado pra aqueles clientes que de fato precisam, tá? E vamos continuando aqui, dando mais uma olhada nos detalhes da casa, né? E ainda aqui na parte terra, né, do primeiro piso, a gente vai ter esse lavabo, justamente pra comorbidade daquelas pessoas que não podem estar subindo a escada. Ó, gente, a gente vai ter a cozinha aqui também bem equipada. Vocês podem notar que tem todos os utensílios necessários, gelágua, geladeira, micro-ondas, sanduicheira, liquidificador, todos os utensílios, panelas, copos, pratos, tudo pra comodidade de vocês, certo? E outro também serviço bem essencial que a gente tem, que os hóspedes sempre pedem, é o serviço de diarista. Ah, Liv, eu queria uma pessoa pra ficar cuidando da cozinha, limpando, cozinhando, a gente fornece também. Caso você queira diarista, a gente fornece pra você. E logo aqui, na parte terra da casa, outro ponto bem interessante, a gente vai ter uma suíte. Justamente pra aquelas pessoas que não gostam de estar subindo escada, enfim. Você já tem uma suíte aqui do lado da cozinha. Pronto, gente. Aqui a gente já vê no banheiro, né? A gente tem chuveiro quente. Então vamos conhecer lá em cima. Então, gente, vamos começar aqui pela suíte da esquerda. Vou mostrar pra vocês. E olha essa suíte master incrível que a gente vai ter aqui. Uma cama king, super espaçosa. E olha os detalhes da decoração desse quarto. A cabeceira em madeira, linda. Olha os criados mudos. Madeira maciça, tá, gente? E muito lindo. E, gente, olha o que mais me chamou a atenção. Olha essa penteadeira que a gente tem. Daquele detalhe bem antigo, madeira maciça, mais lindo e um espelho maravilhoso pra gente se olhar e se arrumar. Porque a gente sabe que aqui em Guaramiranga nós temos muitos eventos. Então a gente se arruma, se ajeita, se olha e vai curtir as noites aqui em Guaramiranga. Temos ar-condicionado também. E um detalhe pra falar pra vocês, muito importante, gente. A casa, ela tem todo um enxobal de roupa de cama e banho. E um detalhe pra quem tem problemas de alergia ou qualquer tipo de coisa, nesse sentido, né, com poeira, mofo, essa casa é totalmente arejada. É feita a limpeza semanalmente. Então é uma casa super limpa, zero cheiro de mofo. E você pode vir despreocupado. E um detalhe também muito importante de se falar, que você não precisa usar ar-condicionado. Pense numa casa ventilada. Olha a varanda dessa casa. Linda. A gente tem a vista pra rua. E olha essa vista, gente, que lindo. Achei lindo esses detalhes das flores, né? Essas trepadeiras assim caindo. Achei muito incrível. E é um friozinho muito gostoso, que a gente curte. Ó, gente, continuando a parte aqui do banheiro social. Todo completinho o banheiro. E o principal, viu, gente? Todo nos banheiros da casa é chuveiro quente, tá? Porque ninguém aguenta tomar banho de água gelada. Pronto, gente. E aqui do lado direito a gente vai pra terceira suíte. Lembrando que todos os quartos são suítes, tá? Aqui a gente tem o banheiro. E no quarto a gente vai ter uma cama solteirão e uma cama de solteiro. Temos TV também, ar-condicionado também, é um espelho pra você se ver também. Temos armadores pra rede, pra quem gosta de deitar numa redinha à tarde. Enfim, é um quarto bem completo. É super confortável, amplo. Pronto, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora o último andar dessa casa. Que, pra mim, eu acho que é o melhor. E vocês vão ver por quê. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês a quarta e última suíte da casa. Mas olha essa suíte. Banheiro. Achei lindo esses detalhes do banheiro. O espelho com a decoração de florzinhas. Achei bem meigo. E olha o quarto que a gente vai ter. São duas câmaras de solteiro, mas ficam unificadas, né? Como se fosse casal. Todo o quarto com decoração. Lustre, ar-condicionado também. E o ideal desse quarto, né? Que eu acho perfeito. A gente tem essa varandinha aqui. Esse espaço bem privativo. Pra você ficar com o seu marido. Até mesmo com a família. Tomando vinho à noite. Conversando. É um espaço maravilhoso, né? A gente tem muito contato com a natureza. Bom, gente. E agora, pra finalizar. Eu vou mostrar pra vocês. A One e a gente mostra ou não mostra? A One e a gente tem que mostrar. Eu vou mostrar pra vocês a cereja do bolo. O espaço mais gostoso e aconchegante da casa. O diferencial. Que nós não temos aqui casas no centro com esse estilo tão lindo. Olha esse deck que a gente tem no terceiro andar da casa, né? Olha que incrível. A gente tem essa sala aconchegante com TV Smart. Temos adega, geladeira, churrasqueira. Uma mesa maravilhosa. Seis lugares pra você se reunir com a família. Armador pra rede. Olha a decoração do lugar. E um detalhe muito importante, tá, gente? Essa parte aqui, ela é removível, tá? Então a gente é só puxar. Eu não vou puxar agora, porque tá chovendo. Mas é só puxar essa cordinha. Ó. Só manusear essa cordinha e a gente consegue abrir tudo. Fica aquele espaço maravilhoso no dia de sol, né? Então, é a parte que eu mais amei na casa. Olha a vista que a gente tem. O contato com a natureza. Ventilado. Gostoso. Gente, e olha que lugar incrível, né? Foi realmente a parte que eu mais amei na casa. Vocês não têm noção do frio que faz aqui em cima. Pra quem gosta de frio, meus queridos, é o ideal. Vocês não vão se arrepender de alugar essa casa. É uma casa incrível. Preço maravilhoso. Até 10 pessoas. Você consegue se reunir com sua família e desfrutar. Jogar a conversa fora. Tomar um vinho. Se divertir. Escutar uma música. Com essa vista linda. Com essa natureza magnífica. Com essa ventilação espetacular. Então, gente, não perde tempo. E aí, gente? Gostaram da casa? Pessoal, realmente, essa casa é um espetáculo. E você pode, sim, se hospedar aqui. Basta entrar em contato com a nossa equipe. Não é mesmo, Lívia? Exatamente, gente. Como eu mostrei pra vocês, queria finalizar esse vídeo nesse lugar. Que foi o meu lugar preferido da casa. E vocês entenderam por que. Eu expliquei aqui pra vocês. Então, não percam tempo. Venham alugar o imóvel de vocês. Curtam com suas famílias. Dias incríveis aqui nessa casa. Eu vou estar à disposição. Vou deixar aqui na descrição. É o link pra vocês fazerem a reserva da casa. E vim desfrutar de dias incríveis. Descanso. Paz. Nesse clima delicioso. Então, gente, aproveita que até o final de agosto a gente tem um clima mais frio. Corre com a família e vem desfrutar aqui dessa casa incrível. E não esquece de se inscrever no canal, gente. É muito importante. Também deixa seu comentário, seu like. Compartilha esse vídeo com a família toda. Já manda aqui pro marido, pros filhos, pros colegas de trabalho. Enfim. Gente, vamos alugar essa casa. Tá aqui o contato da Lívia. Contato de reservas. O nosso site vai estar aqui pra vocês. Então, não perde tempo. E vem pra Guaraminanga curtir esse friozinho gostoso. Muito obrigado por estarem conosco. Valeu e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Pra quem não me conhece aqui no canal, eu me chamo Lívia. E hoje eu vou pra... Dada, 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 dada. Conta, Daniel. Parece aquele menino assim, ó. Não tem um menino assim que tá famoso? Vai, de novo. Vai. Respira. Vai. Vai, filha do amor. É só pra tirar a atenção, vai. Agora foi. Nossa, eu paro de arara vindo, pera ainda. Agora foi mesmo, de verdade. Vai, eu acabo tudo. Mas não vamos... Mas não vamos terminar mais. É culpa tua. Ai, meu Deus. Vai. Ai, bem. Não, é sério mesmo. Eu quero almoçar. Eu também tô com fome, vai. É a... Olá, pessoal. Então eu me chamo Landa... Não, só mais uma vez. Não acha graça não, miserável? Agora tu tá. Tu tá filmando isso aí, tá? Pois vai. Nem disse que tava gravado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, hein, minha. É só um... Vai. Não, agora é sério. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Obrigado.